Gente, não tinha falado em nós, antes, canto no Anuncia, no sumário do dia de hoje, e para gostar de não estar sentado ali, com o escritor e autor Fernando Cardoso e também animador cultural Mário Alves, para bem falar um bocadinho sobre o livro que eles têm em apresentação ali na Cabe Verde, que é o livro Lutas Anticoloniais. Não se também gostar de ter essa conversa com eles, para não falar melhor sobre esse livro, para não saber o que está por detrás de esse livro, informações que esse livro está trazendo, e a importância que esse livro tem para nós dentro de Cabe Verde também, para não saber histórias de pessoas que estão contando na primeira pessoa, a morte que foi, essa luta colonial, principalmente nessa altura que nos comemora, no Pôr e Flá, 50 anos de lutas coloniais. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Não percebem crioulo, não? Um pouco, não. Eu percebo um pouco, falar é mais difícil. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vou começar por uma pergunta bem simples, que é o livro, o título do livro, que é um livro bilingue, está escrito em francês e também em português. Agora, para contar a história do livro, por favor. Ora bem, este livro é um livro que é o produto de uma conferência internacional que houve em Grenoble no fim de 2021, organizada por uma instituição que se chama Observatório das Discriminações e dos Territórios Interculturais, é uma organização francesa que colabora desde há 50 anos com portugueses em Grenoble e o diretor dessa conferência e os vários participantes dessa conferência decidiram condensar os resultados e as intervenções da conferência em livro. Pronto, e o tema eram as lutas anticoloniais, nomeadamente as lutas anticoloniais, talvez as mais importantes do século XX, que são a Guerra da Argélia, a Guerra do Vietnã e as guerras coloniais portuguesas. E, portanto, este livro tem dois tipos de intervenções, uma intervenção de vários investigadores destas guerras, portanto, especialistas, antropólogos, historiadores que investigaram profundamente estas questões e tem testemunhos diretos de pessoas, não de participantes da guerra, não de combatentes, mas de quem se recusou a fazer estas guerras. Portanto, a curiosidade, um pouco a curiosidade do livro está aí e ela agrupa estes dois tipos de intervenção. Portanto, o livro é bilim, como já disse, muito bem, e, portanto, ele está, estamos a, vamos lançá-lo esta tarde, no Tarrafal, às quatro da tarde, portanto, estão todos convidados e é isso que eu tenho a dizer para já sobre o livro. Também queria aqui, referir uma pergunta ao senhor produtor, qual é o interesse, desculpa mais uma vez estar aqui a dizer, o produtor animador, cultural. Eu estou e estou. A senhora Maria, desculpa, mas queria saber qual foi o interesse da produtora na distribuição, sei que está por detrás da produtora que o produz e distribui este livro, o que o viu no livro? Bom, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de podermos falar do livro e, de facto, do que está por detrás de tudo isto. Eu queria só fazer aqui uma pequena contextualização. Na verdade, eu sou animador sociocultural e dirijo um centro intercultural que foi criado em Lisboa há cerca de 15 anos por pessoas de vários países, países, imigrantes, gente de diversos países, entre os quais bastantes cabo-verdeanos, alguns deles relativamente conhecidos, o Vladimir Cruz, filho do Beleza, o escultor José Brazão, que vive agora aqui na praia, o António Firmino, pintor e que foi o primeiro diretor do Centro Nacional de Artesanato e esse centro teve, desde o princípio, uma forte relação com o Cabo Verde e muito em especial com a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago. Portanto, ao longo dos anos, algumas ideias foram sendo traçadas, projetos foram sendo lançados. Nós estamos neste momento a retomar esses contactos, agora também com o envolvimento de uma associação local de Cabo Verde, da Ribeira Grande de Santiago, a Associação Criatura. Ora, nós temos, desde há bastante tempo, relações de amizade, de colaboração com o Fernando Cardoso e associações a que o Fernando, está ligado e muitos de nós, que somos um bocadinho mais jovens, no entanto, de alguma maneira estivemos ligados às lutas anticoloniais e entendemos que hoje em dia, infelizmente, dado o regresso violentíssimo do discurso racista, xenófobo, de alguns pensamentos e práticas neocolonialistas, nós achamos que é extremamente importante, não só não deixar que a memória desta época e destas lutas e da coragem das pessoas que, sendo portuguesas, ou sendo franceses, ou sendo norte-americanos, na época, a coragem que as pessoas tiveram de recusar ir para uma guerra, estar em guerras que eram injustas, por um lado achamos que é importante não se perder essa memória, mas, sobretudo, achamos que é fundamental hoje contar essas histórias aos jovens, para que os jovens percebam que, de facto, as coisas talvez não sejam como a narrativa dominante hoje lhes diz e é fundamental que as pessoas descolonizem também o pensamento e a sua prática. É isso. O Mário falou aqui sobre esse circuito cultural lusófono que está a decorrer e agora o que consiste? O circuito, no fundo, é como se fosse um grande chapéu de chuva, não é? Portanto, o circuito é uma marca, portanto, é um programa que nós criámos em colaboração com outras associações e municípios, não só em Cabo Verde como no Brasil e em Portugal e, portanto, é no âmbito do circuito que nós promovemos todo o tipo de atividades que tenham a ver com o intercâmbio entre os países de língua portuguesa e as suas comunidades na diáspora. Para vos dar uma ideia, por exemplo, a Associação Criatura, que é a nossa parceira mais recente aqui em Cabo Verde, mas com quem estamos numa fase extremamente intensa de trabalho, a Associação Criatura produziu connosco já duas digressões, portanto, em junho do ano passado e agora em janeiro deste ano, com dois dos seus grupos artísticos etnoculturais e estamos a começar a produzir uma outra para coincidir com o 25 de Líblia em Portugal, um projeto que se chama Tafunamba, Ritmos e Tambores da Criabilidade. E, portanto, o que estamos a tentar agora é que esse intercâmbio seja de mão dupla e que, portanto, Cabo Verde também possa receber as expressões culturais dos outros países e comunidades de língua portuguesa. Ótimo. Agora passo a pergunta para o Sr. Fernando. Este livro foi lançado em 2022 e até agora, já estamos quase há um ano, o que tem sido o feedback das pessoas? Este livro foi lançado simultaneamente em Portugal e em França, quer em Grenoble, quer em Paris. Em Portugal ele tem sido apresentado em várias localidades. Até agora o feedback tem sido bastante positivo, até porque este livro tem exatamente testemunhos que não são muito comuns a aparecer, sobretudo dos investigadores e dos insubmissos das guerras, digamos assim. E, portanto, como diz o Mário, é realmente importante voltar a pensar na questão do anticolonialismo, descolonizar as mentes, porque há muita gente que ainda tem em Portugal, nomeadamente, tem a mente ainda bastante colonizada, ainda tem o espírito do, o mito do império e o mito das colónias, é uma coisa que está muito presente ainda na mentalidade portuguesa. A Guerra Colonial é uma coisa muito pouco tratada, porque a Guerra Colonial, durante quase 50 anos, foi um assunto que não se falou, é um assunto tabu, é um assunto que está metido debaixo dos tapetes. E, portanto, este livro e outros livros que apareceram, entretanto, a partir de 2015, com testemunhos de desertores e refratários da Guerra Colonial, agitaram um bocado as águas em Portugal e levaram, outra vez, as pessoas a pensar que, de facto, parece que houve uma guerra que durou 13 anos, parece que houve uma guerra que mobilizou 800 mil portugueses e 500 mil africanos combateram no deserto colonial português, parece que houve uma guerra onde houve 9 mil mortos, parece que houve uma guerra onde 200 mil portugueses jovens saíram de Portugal e onde 20 mil foram refratários e onde 9 mil foram desertores. Portanto, a guerra tem números muito, muito importantes que, até agora, têm sido mais ou menos escamoteados e escondidos como se nada tivesse acontecido. E destes 9 mil, o Fernando é um destes? Eu sou um deles. Eu sou um chamado traidor à pátria, não é? Que é uma condição que eu assumo completamente. Eu sou traidor à pátria da tortura, da censura, do analfabetismo, da guerra, da igreja demandada com o Estado, do obscurantismo, sou verdadeiramente traidor a essa pátria. Então, neste livro, também encontraremos relatos do Fernando, que também é um autor, e ele retrata praticamente o quê? Especificamente? Ou se tem-se uma história por tudo aquilo que foi? Não. O meu testemunho neste livro, o meu texto neste livro, é um texto que, de facto, tem a ver com as preocupações da juventude portuguesa. Mas eu lembro-me que ouvi falar da guerra com a União quando tinha 13 anos. E a partir dessa idade, até sair do país para o exílio, todos os dias, eu e todos os jovens portugueses pensávamos na guerra, de como fugir à guerra, de como fazer a guerra à guerra, porque a guerra era um espectro sobre a sociedade portuguesa. Todas as famílias portuguesas foram afetadas, quer diretamente, quer indiretamente, com a guerra que durou 13 anos e afetou toda a gente, de facto. E, portanto, nós os jovens, o meu testemunho é um pouco sobre isso, porque é que um jovem que tem a vida, que sabe que dali a não sei quantos anos vai combater numa guerra que não lhe diz nada, que é uma guerra injusta, que é uma guerra das pessoas que estão a lutar pela sua libertação num território que nem sequer é meu, portanto, este era o problema de todos os jovens portugueses na altura. Uns, muitos foram fazer a guerra, por falta de perspectivas, mas muitos não foram fazer a guerra, recusaram esta injustiça e esta mortandade, e esta submissão e exploração de outros povos. Portanto, é o meu caso, como houve outros casos. E podemos ver no livro as consequências que o Fernando sofreu por ser um traidor à pátria? Não, eu e vários de nós sofremos as consequências, que foi que tivemos que sair de Portugal, tivemos que deixar a nossa família, as nossas namoradas, os nossos cafés, os nossos livros, as nossas praias, os sítios, portanto, tivemos que refazer a nossa vida completamente. Portanto, ir para o exílio significa começar do zero. Não conhecemos a língua, não conhecemos ninguém, não sabemos como nos movimentar, não sabemos como nos dirigir às pessoas, portanto, são outras culturas, outros povos. E, portanto, esta R mesmo é refazer, é recomeçar de novo. Está claro que isso tem lados positivos, que é conhecer outras culturas e conhecer outros modos de pensar, mas tem lados muito negativos, que é abandonar completamente as nossas referências. Portanto, nós passamos a ser pessoas sem pátria, desreferenciados completamente. E isso é, de facto, pronto, isso está ultrapassado hoje, mas na altura é uma coisa muito dura de poder lidar com essa questão. Ok. Agora, para o senhor Mário, no âmbito deste programa, que estão cá em Cabo Verde, a que ações foram realizadas até agora e como foi a adesão dos municípios? Sim, nós, na verdade, esta é uma visita muito curta. Nós, esta visita é, foi feita graças, portanto, à Câmara Municipal da Ribeira de Grande do Santiago, portanto, que nos convidou e nós estamos muito felizes pelo convite. E, portanto, tem a ver com o facto de nós termos produzido agora, há cerca de um mês, mês e meio, uma digressão em Portugal de um dos grupos etnográficos da Associação Criatura. E, para essa pequena digressão, nós convidámos o senhor presidente da Câmara da Ribeira Grande do Santiago e um dos seus assessores a acompanharem o grupo e promovemos encontros dessa delegação do município com delegações de outros municípios portugueses, alguns com os quais a Ribeira Grande do Santiago já tinha tido no passado algumas relações e outros que não conhecia, porque, portanto, para nós é muito importante promover também uma cooperação descentralizada entre municípios, mas envolvendo nessa cooperação não só as máquinas, os aparelhos do poder público, mas também associações da sociedade civil. E, portanto, é isso que nós estamos a tentar fazer, portanto, tentar criar aqui uma dinâmica de cooperação que também fertilize, de alguma maneira, os relacionamentos entre o poder público e as associações nos territórios. E a prova que talvez estejamos certos é que foi desse encontro de uma semana com municípios portugueses e do encontro da Delegação da Cidade Velha com eles que nasceu a ideia de nós virmos aqui agora continuar a fazer este trabalho. Portanto, o objetivo era conhecer pessoas, retomar contactos e fazer uma ou duas apresentações do livro, oferecer o livro, trazer livros para oferecer, deixar para ofertas às associações, aos municípios, portanto, para que façam o que quiserem com o livro, mas leiam e discutam. E, portanto, era apenas isso que nós queríamos, e já é muito. Eu gostava só de frisar que, sem desprimor para os contactos com os outros municípios e para tudo o que nós estamos a fazer, para nós a possibilidade de apresentar este livro e de o discutir num lugar tão simbólico, por razões infelizes, mas que nós temos que lhes dar a volta, entendo eu, como é o caso do Terrafal, é de facto uma honra e uma grande responsabilidade. Portanto, queria aproveitar aqui já para agradecer à Câmara Municipal do Terrafal e, em particular, ao vereador Arnaldo Andrade Ramos, que nós já conhecemos há muitos anos, do tempo em que ele foi embaixador de Cabo Verde em Portugal, agradecer a rapidez com que aderiram à ideia e, portanto, entendemos que é o princípio, talvez, de uma nova dinâmica nestas relações, em relação ao Terrafal e àquilo que ele significou de dor para pessoas de todos os países de língua portuguesa. Sim, sim. E agora quais são as etapas seguintes? Vai depender muito de um balanço que nós vamos fazer conjuntamente com as pessoas e as entidades com quem estamos a conversar aqui, mas nós estamos convencidos que, de facto, o circuito está numa fase muito feliz de entusiasmo e entendimento e estamos convencidos que nos vamos ver todos muito rapidamente e que novos aprofundamentos deste programa se vão desenvolver. E, Fernando, quem são os outros autores? Os outros autores deste livro, posso citar alguns, posso citar, por exemplo, Miguel Cardina, que é um investigador da Universidade de Coimbra, que tem trabalhado muito com Cabo Verde, tem um projeto que se chama CROM, que é uma espécie de análise das lutas coloniais, das lutas anticoloniais. Há um outro investigador muito importante para a cultura francesa, que se chama Thamore Camenor, que é um especialista da Guerra da Argélia, tem um homem que investiga há anos as questões da Guerra da Argélia, que é uma situação que em França também ainda não está completamente pacificada, apesar de estar mais avançada do que em Portugal. A França abriu há muito pouco tempo todos os arquivos militares da Guerra da Argélia. A Assembleia da República Portuguesa recusou abrir os arquivos militares sobre a guerra colonial, portanto isto tem um significado profundíssimo entre estes dois países. A França encomendou a dois investigadores mundialmente conhecidos, sei lá, o Achille Mbembe, um relatório sobre como é possível cooperar com os países ex-colonizados com a metrópole, entre aspas, e também a um outro historiador, o Benjamin Storra, um relatório total e completo e totalmente aberto sobre as torturas, as deslocações de população em Argélia, coisa que em Portugal nós estamos muito longe de seguir esse caminho. Vou-lhe citar um outro autor, Marco Olivier, Marco Olivier é um investigador do CNRS francês, que é um insubmisso da Guerra da Argélia e faz uma análise muito profunda sobre a situação em França entre os anos 52 e 62, mais ou menos, portanto a reação dos franceses sobre a Guerra da Argélia. Sei lá, vou-lhe citar outro, Sónia Ferreira, uma antropóloga da Universidade de Nova de Lisboa, que analisa a questão da migração, da politização da imigração. Enfim, são estes talvez os mais importantes. Os mais importantes autores que podemos encontrar aqui neste livro. Gente, o nosso tempo é pouco, nunca te consigo desenvolver para mais do que isso e trazer mais informações, mas não se pode sempre, a partir das associações que está ali te representando e que está junto nesse processo e nesse circuito cultural lusófono, não se pode sempre te acompanhar. Muito obrigada pelo vosso tempo e para estarem aqui a partilhar connosco e deixar a conhecer a história. Nós é que agradecemos ser recebido aqui na TV Cabo Verde. Obrigado. Muito obrigada.